Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de State of Decay para o canal. E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Vai para mais um episódio aqui da nossa série, né? State of Decay. Nosso último episódio a gente destruiu mais um núcleo pestilento. Ó, conseguimos esse Bacamarte aqui do Marujo, né? Além que eu vou deixar ele com alguém na base, tá pessoal? Deixar ele aqui, ó, com ela. Bacamarte aí do Marujo, né? E vamos aqui estar trocando aí de Sobrevente. A gente está com o Lodeiro. Vou juntar o Nick aqui que a gente tem que transformar ela em heroína novamente, né? Lembrando aqui, eu peguei a Sobrevente aqui com Química, né pessoal? Deixa eu dar uma olhada aqui. A base, né? O enclave ali está me dando 25 peças, Prestígio. Tá, não é isso que eu queria ver. Oficina. A gente está ganhando 2 em comida, 1 em medicamento, 2 em munição, menos 1 em material, né? Combustível. Essa aqui não é a Sobrevente ainda, essa aqui que eu tenho que pegar ali e botar informática. Mas a gente tem que estar conseguindo material, né pessoal? Vamos pegar aqui a... Olha o Nick aí para a gente estar indo, né? Deixa eu só deitar a outra ali agora. Eu tinha duas ali que estavam com infecção. Ah, eu acabei acordando mais um núcleo. Estamos com um núcleo aqui. Xerife, disputa de pilhagem, né? Apareceu esse aqui do enclave dos cervejeiros. Deixado para trás. A gente vai ver a gente estar fazendo isso aí. Agora eu já pedindo para você deixar seu like, deixar o comentário, se inscrever no canal, se não for inscrito, né pessoal? Dar aquele apoio aí para o crescimento do nosso canal. A gente tem o Megalodon ali agora, que a gente pegou também. Tá, aí eu vou ver se eu vou andar com o Megalodon ou não, porque ele não tem espaço, né? Eu vou estar aí andando só por andar, tá? Eu deixei a sobrevivente aquela lá sem a cura, né? Esqueci. E acabei deixando sem cura. Beleza? Pega aqui. Já pedindo para você acompanhar, né pessoal? Acompanhe até o fim do episódio, para assim você estar me ajudando, beleza? E deixando um comentário aí também. Sempre muito importante. Vou pegar aqui o Molotov. Voltei a fazer ali mais o Molotov. Deixa eu só ver aqui, ó. A gente tem essa espada nova aqui agora também. Vou usar ela, tá? Vou usar ela e vamos transformar aqui algumas espadinhas aqui. Algumas coisas em peça aqui para nós. Que eu estou precisando de peça. Está com 500 ali só. Guardo isso aqui. Essa aqui tem disciplina corpo a corpo. Melhore a luta dos usos de Vigol com espaço vazio de arma. Melhore a lutar com arma de combate corpo a corpo. Beleza. Encanamento ela tem, né? A disciplina aqui ainda está evoluindo aqui também. E o corpo a corpo e manuseio de armas, né? Melhor a atirar em inimigos. Ah, isso é óbvio, né? Que melhora em atirar aí nos inimigos. Deixa eu dar uma olhada no Megalodon. Acho que eu vou ir com ele aí só para a gente dar uma ousadinha, né? Deixa eu só ver aqui. Só que eu vou acabar levando só combustível, tá? Não vou levar kit de reparo. Só controlar aí não estar atropelando o zumbi. Zumbis mortos com arma pesada. Zumbi morto com arma contundente. Construir um núcleo com arma pesada, né? Tem que estar fazendo ali. Para fazer essas missões ali do agente de recompensas ali agora. A sobrevivente em química ali que eu peguei, né, pessoal? Bom que eu peguei ela ali, a gente botou munições, né? Eu consigo fazer C4. Não que eu vá me preocupar em estar fazendo a C4, né? Mas a gente pode estar fazendo. Beleza, posso cuidando aqui para a gente não atropelar. Zumbi, né? Sem kit de reparo, então. Aqui é por onde eu vim para passar com esse carro aqui. Nem dá para passar. Beleza, vamos nessa. Vamos chegar ali agora e ajudar nesse sobrevivente ali do... Dos bebuns ali que ficou para trás. Aí depois a gente vê o que a gente vai estar fazendo mais. Núcleo agora eu não vou pegar, gente. Talvez no próximo episódio a gente pegue. Mais um núcleozinho para esse lento. Chegando aqui. Está perto de um enclave aqui, né? Está lá no barracão lá atrás. Vamos atropela. Aqui já era. Galera, está na porta ali. Vamos... Vou ficar ali assim, ó. Vai, morre. Morre para poder pegar o soldado. Aí você termina o dela ali, ó. Gasta devagarinho, né? Ela vai morrer aí, né? Eu quero entrar para ajudar ele, mas... Pela boca, ó. Ele vai, atira o tiro e nada, né? Meus amigos e eu encontramos um monte de bebida ontem à noite. Gente, eu fiquei bebida e acordei aqui sozinho. Vamos adicionar ele como seguidor. Para a gente ir lá, né? Já quero pegar os molotovs que tem já. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Local... Ah, tá. Tem o retório da peste. Tava vendo o que estava aparecendo ali. Diferente. Onde é que eu tenho que levar? Tem que levar ele aqui. Vamos nessa, né? Vamos, Alanda. Entrei no... No megalodon. Pelo menos o megalodon é rápido, né? E é bonito, né? O megalodon. Ficou bem que tem quatro espaços somente na... Ali eu atropelei de propósito mesmo. Selvagem. Selvagem pulou na frente do carro. E ele é rápido, né? Para atropelar os... Selvagens, né? Deixa a galera ali. Não quero atropelar ninguém. Só chegar aqui atrás. Vamos vir aqui para a gente... Terminar a missão. Ah, só tem que ouvir, né? Ele falar. Só passar aqueles... Zumbi no fogo. Fale com o Chuck. Valeu, tal. Tá bom, quando estiver pronto aí, me avisa, Chuck. Beleza, né? Usando essa influência. Já tem molotov de novo. E esses jarros de álcool que eu preciso também, né? Para a gente conseguir fazer item de luxo lá. E acabar ganhando mais. O zumbi não me percebeu, não veio em mim? Não, né? Vou guardar isso aqui. E... Deu duas bicudas ali no... Aê! Corre, ó. Beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal. Nessas ilhas aqui. Não me lembro se eu vim olhar, né? Aqui tem itens nessas ilhas aqui, né? Caixinhas e tal. Aquelas caixas especiais. Eu não me lembro se eu vim já aqui olhar. Nessa nossa série, né? Então... Deixa eu chegar aqui rapidinho. Acho que eu não vim, tá? Mas... Não tenho certeza. Esse aqui aqui para cima tem. Ali, ó. Não vim não, ó. Vamos lembrar se eu tinha visto... Já tinha vindo aqui, né? Dá uma olhada. Granada Azulip. Boca de visão. Uma área ampla. Boa parte dela é de produtos químicos ardentes. Mais dois contêiner aqui para a gente vasculhar. Embaixo ali também é para ter contêiner ali para a gente estar... Pegando. Bomba de latinha. Pegar aqui rapidinho. Peças, né? A missão não tem nenhuma. Teria só ali aquela... Ah, tem outra. São duas caixinhas especiais aqui. Vixão, não tem um inchado ali. E aqui eu provavelmente não vou conseguir levar tudo, né? O que tem aqui agora? Ó, aqui eu venho item de luxo. Tem só um espaço ali no carro, né? Para largar ali... Uma besta. O que mais aqui que eu teria por aqui, né? Ah, isso aqui, né? Seria bom. Isso aqui eu posso usar. Que aí eu vejo aqui se eu deixo alguma coisa para trás. Ó, eu posso largar... Essas peças. Vou pegar esse cutelo. E voltar ali e pegar aquela pilha ali de... Restos de armas, né pessoal? A gente está reciclando... Aquilo lá. Aqui eu tenho espaço. Tenho. Posso guardar... Isso aqui. E pego aquilo lá. E a gente só passa aí num posto avançado agora. Deixa eu ver onde, né? Tá, não temos missão nenhuma. Eu tenho esse posto avançado. Transmissão misteriosa agora? Mas onde é que está essa transmissão misteriosa? Está me visitando lá? O que que é? Aparece aí logo. Não, esse aqui lá do outro lado. Ah, tranquilo. Vou ter que passar aqui então. Ah, sinal estranho na torre. Aí é caixa da Cleo lá, provavelmente, né? Tá, tranquilo. Vamos nessa. Eu provavelmente, tá pessoal? O que que eu vou estar fazendo? Estou pensando em tirar a torre. Que a gente tem lá de posto avançado. Vou tirar ela. Se acordar núcleo agora, acordou. Vamos ter que lidar aí com as infestações, né? Essas coisas. Ainda mais que agora começa a diminuir aí. Que aparece de missão. Certo. E vou pegar aquele posto avançado. De material lá. Para nós logo. Eu estou perdendo material por dia. E aí eu não vou perder material. Não precisava nem ter passado aqui agora. Podia ter ido fazer isso lá, né? Já. Mas eu já vou vir aqui. Vou guardar aqui essas coisas. Beleza. Isso aqui mesmo eu já vou reciclar. Guardo isso aqui. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu já posso botar ali para transformar isso aqui em peças para nós. Não confere aí se está tudo ativo, né? Aqui, ó. Aqui, aqui está ativo. Tá, tranquilo. E aqui está tudo ativo também. Aqui, ó. Vou abandonar aqui. A gente vai passar lá. Eu vou pegar aquele posto avançado lá de material para nós. Certo? Vamos nessa? Eu vou marcar aqui, ó. A gente vai passar aqui. Pega o posto avançado. E ali a gente vai fazer a missão, né? Ali tem um enclave ali do lado. Não lembro se teve itens novos para trocar. Aquele enclave ali a gente consegue material com eles. A gente vai precisar, né? De material, então. Se der para negociar. A gente já negociaria ali. A gente vai pegar um pouco de material para nós e já guarda no posto avançado. Vamos lá. Vamos lá pegar esse posto avançado ali agora primeiro. Depois a gente vai ter que juntar a influência para a gente melhorar ele para o nível 2 e depois para o nível 3. Aí a gente vai ficar ganhando 2 em material por dia. Em vez de estar perdendo. E aí agora só falta a gente melhorar o rádio para a gente pegar mais um posto avançado. Posto avançado de comida está infestado lá, ó. Já nós estamos ganhando comida, né? Estou até perdendo. Tem que ir lá e tirar isso aí. Ali a gente tinha as armadilhas, né? Do posto avançado ali da antena, que eu deixava sempre ativo. Agora não tem mais. Cheguei aqui. Já era. Vem para cima, zumbi. Vem para cima. Deixa eu morrer. Beleza. Deixa eu pegar aqui os itens aqui. O que eu tenho para guardar? Tomara aí o posto avançado. Vamos lá, guardar isso aqui. Guarda isso aqui. Isso aqui já recicla. Certo. Deixa eu dar uma reparada. Aqui o que eu tenho para negociar? Tem essa munição aqui, ó. Vale bastante, né? E aqui também de 9 milímetros. Temos algumas coisas. Vamos negociar essas munição com eles ali agora rapidinho. Tá, e eu tenho que correr lá para ver essa infestação enquanto está nível 1, né? No nosso posto. Avançado. Vai vir zumbi para cima aqui. Aqui já era. Lá parou, não veio? Não veio, né? Para cima. Vamos só negociar aqui. Olha aí. Tem saco de material. E aqui 80 de influência. Aqui mais 20, mais 80, mais 40. Eu sabia que aqui eu ia conseguir. O que eu precisava. Deixa eu só largar aqui. E vamos pegar o outro ali agora rapidinho. Corre, zumbi. Deixa eu pegar aqui logo o outro. Você está bem? Vamos ver o que você tem. Claro, parece bom. E até porque eu tenho no meu... É o que eu me lembrei, né? Não sei se ficou pronto lá o que eu botei a... A construir, né? Eu me esqueci disso aí que a gente pode estar ativando também. Só que com isso aí daqui a pouco eu vou estar perdendo mais medicamento também, né? Ah, só está no nível 2. Viajei. Desculpa aí, pessoal. E eu acho que agora nem consigo ali agora porque eu não tenho... Material lá na base. Até tenho material. Mas a gente não tem... Influência para isso, né? Tá, aqui está nível 1. Tá, aqui não está pronto ainda. Mas tem isso aí daqui a pouco, né? Eu estou ganhando medicamento, estou ganhando 1. Só que daqui a pouco a gente não vai estar ganhando. Por causa daquilo ali. Mas vamos nessa. Vamos aliviar essa missão. Aqui, depois vamos lá. Passamos na base e já vemos lá o... Errador. Deixa eu ver. Errador ali. Só passa. Ah, sério, grandão? Não, colossal não, né? Fechar o carro aqui pro lado. Deixa eu ver o que está vindo ali. Sobe aqui rapidinho Beleza Investigue o sinal estranho Sai aqui Tranquilo, agora só tenho que conseguir pegar meu Meu carro e sair fora daqui O zumbi não sobe, né? Ah, é ali que eu preciso ir Só o problema agora Eu só quero conseguir pegar meu carro E a gente sair fora daqui Pessoal Brate-se, juggernaut Ah, explora-a! Pegar aqui as coisas agora. Saquinho de combustível, munição de escopeta, munição cumprida, né? E 100 de influência, acho que deve estar desativado. Ahn, negócio lá da antena, né? Nunca tinha botado ativar, né? A gente ganha mais do que 100 de influência ali agora. Tem combustível, tem aquele local ali onde eu destruí o núcleo e não peguei as coisas. Mas depois a gente vê aqui que eu vim com o furgão. A gente fazer limpa aí, né? Só tem que correr lá agora, guardar esse saco de material. E a gente vai lá ver a infestação. É, hoje aqui eu vou usar o megalodon, mas depois já vamos encostar ele. A gente vai estar usando aí só o nosso furgão de reparos mesmo, que a gente consegue carregar mais recursos. Só tem que limpar logo lá para a gente não perder comida, né? Precisando juntar um pouco de comida agora no momento. A gente está com pouca. Andei gastando para fazer os itens de luxo, né? E os 2.000 de influência a gente vai devagarinho ali. Devagarinho a gente vai pegando. Aqui eu ainda tenho combustível aqui perto da base para pegar. Derrador gritando, inchado ali. Vai dar como estacionado. Deu, né? Combustível. Material, material. Aqui. Passa lá para dentro, isso aqui também. Pergaminho, né? Guarda ali por enquanto. Deixa eu dar uma recarregada nas armas. Eu tenho que abastecer aqui o megalodon. Precisando. Mas olha o que eu rodei ali, só abastecemos uma vez aqui agora, né? Só uma vezinha. Quero ir na frente ali para eu pegar mais um galãozinho de combustível. Deixa eu só ver se veio para o carro certo. Beleza. Vamos nessa. Vamos lá pegar ali, ó. Nosso posto avançado para o nosso controle novamente. Tem aquela norma ali que eu posso pegar ela. Aquela ali que está ali para a gente ir lá buscar outro fogão. Ali que a gente não está precisando de tanto espaço assim para guardar recursos, né? Passei buzinando ali para ver se eles correm atrás, né? E aí se explodindo. Já acabou a infestação. Só precisava disso. Deixe me preocupar com qualquer coisa. Obrigada. ali, inchado caído ali no chão, tem mais zumbi ali, construir hospital de campanha concluído, vamos ver ali agora, esse é o problema pessoal, estou perdendo dois medicamentos por dia, não sei se, opções de tratamento especial, todos os ferimentos, traumatismo não é esse que eu quero, aqui, 50 mais 45, mas porém que eu estou perdendo medicamento por dia, agora, aí eu acho que para mim não está valendo a pena, só ser daqui a pouco para a gente conseguir empatar isso aí, o que eu vou fazer, academia de luta eu não preciso mais, ainda mais que eu tenho que ficar gastando recursos para isso, eu vou desmanchar a academia de luta, vamos fazer outra hidroponia, e aí eu vou estar colocando medicamento aqui, certo, a gente está ganhando medicamento por dia, aí sim né, porque esse aqui está ativo, aqui agora no momento né, aí o povo está dizendo para eu ativar os dois né pessoal, junto, isso aí que o pessoal quer que eu faça né, mas só depois aí que eu conseguir ali estar fazendo a hidroponia né, a hidroponia que agora vai demorar 10 minutos aí para estar pronto, roda de infestação, está indo se instalar ali perto da base, será? vamos lá desconfere, a gente já acaba com ela ali no caminho mesmo né, deixa-se se instalar, e aí o inchado, vai explodir, um berrador, vou pegar, não vi se ela se tornou heroína já de novo, acho que não tá, o corpo de bombeiros ali ó, pelo menos fica fácil que é só o berrador a gente pegar, ainda mais agora ficou infestação de cerco ali né, ele berrador gritando, sai ó, aqui eu só tenho que chegar aqui ó, me deu né, estou do ladinho da base, vou me, a brincada do lado da base aqui agora, acho que eu queria pegar ali os recursos ali atrás né, só brincar em si né, o que que eu quero fazer, se eu tenho que pegar todo mundo, eu tenho passado o meio do fogo, mas é para, para tocar fogo em... oi, estava sem munição ali ó, atirado no inchado, ele estava sem munição, ok beleza, beleza, soldado foi pro chão, pra elas até eles, isso não funcionará não funcionar não funcionam н é ah o o essa parece que tá pegando né, levar pra lá, saco de combustível já veio, aqui vai ter produtos químicos, não sei se ali em cima tem coisa até que nem aparece ali pro lado, deixa eu dar uma olhada primeiro antes de encher nosso inventário, deixa eu dar uma recarregada na arma também, de preferência né, aqui é cheio de itens né, agora que eu me lembrei disso ó, tem aqui ó, partes de circuito eu vou conseguir, não, não veio partes de circuito, ali era um local que, mas aqui é cheio de, ah desceu pela escadinha, só pula aqui é um local que é cheio de recursos né, tinha me esquecido disso, recursos que não aparecem no mapa né, ó, mais peças, mais molotov, vamos levar o que der pra, eu tô dele fazer buscar rápido, e aqui ó, vai ter galão de combustível pra nós, galãozinho de combustível, e mais um, inventário tá cheio né, já, tem que ir lá, largar essas coisas, e voltar aqui, dá pra atravessar aqui por dentro né, até cuidei fácil disso aqui agora né, juggernaut ela tá falando, tá lá com isso aqui, combustível, combustível, isso aqui, sobrou 3 espacinhos ali né, depois eu vejo aquilo ali ó, não vou conseguir levar tudo aqui agora né, amostras ali, não vou catar, porque senão já vai pegar um, ó a estamina dela, que demora pra gastar dessa sobrevivente, muito bom né, a gente vai ver aqui ó, e já enchei o meu inventário de novo, eu tava ouvindo barulho de selvagem ali, não veio pra cima, não veio né, que bom, só voltar ali agora pra gente tá encerrando mais esse nosso episódio, agora eu tenho que fazer influência né pessoal, material a gente tem, pra estar melhorando ali ó, o posto avançado, tá e aí no próximo episódio provavelmente vai estar pronto ali já a nossa hidroponia, aqui ó, combustível, combustível né, vou guardar isso aqui, isso aqui, boa coisa, guardei errado lá ó, tá aqui, deixa eu pegar esses combustível e voltar para cá esses combustível, e deixa eu tirar o megaludon daqui né, deixa eu tirar ele daqui, deixa ele aqui assim ó, não vai ficar ali me atrapalhando né, na vaga, dificilmente ali algum colossal vai ir ali pra explorar para explodir ele ali né, moral do enclave, empolgação, ó tô com 18 material, me falta influência, influência é, tô 528 só, então não daria, aqui eu posso transformar ali a mais peça pra nós, e aqui falta um pouco, aqui é porque eu não consegui nem pra cá né, não, aqui até tô usando ali, não, meu posto ali também tá sério, tô com menos 4 em medicamento por dia, que beleza hein, lá do outro lado lá, próximo vídeo a gente tem que cuidar desse núcleo acordado aqui de preferência, mas vai acordar outros né, e a gente tem que vir aqui já de cara, porque eu tô perdendo 4 em medicamento por dia no momento, mas é isso né pessoal, o vídeo já ficou indo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa aquele like, compartilha, veja nas suas redes sociais para estar me ajudando, se inscreva para não ser inscrito ainda, e até o próximo vídeo, foi! E aí E aí